E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um desafio aqui, mano, que eu nunca fiz aqui no canal. É um desafio que eu já vi na internet, é um desafio assim muito legal, que é o famoso beer pong. Só que no caso não vai ser beer pong, vai ser vodka pong, vai ser, eu acho que vai ser desse jeito que eu vou chamar. Galera, eu queria dar um aviso aqui pra vocês de uma forma em que eu venho ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa, que é através da iKeyOption. A iKeyOption é uma plataforma onde você faz operações binárias e você pode estar ganhando dinheiro pela internet tanto na sua casa quanto viajando ou em qualquer lugar do mundo. Pra você estar operando na iKeyOption é muito simples. Acesse a plataforma que dentro dela tem vários cursos, vários treinamentos que você pode aprender a operar antes de utilizar o seu dinheiro real. Eu vou fazer aqui uma operação pra vocês verem como que esses treinamentos funcionam. Ó, vou pegar aqui meu celular, vamos lá, vou colocar aqui um valor, olha lá, mano, vamos ver. Foi, foi, olha lá, mano, 87 dólares. 87 dólares em uma operação. Vou aproveitar que eu tô com sorte, que eu mandei bem nessa, vou fazer mais um. Vamos ver aqui quantos que eu vou conseguir ganhar. Bom, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, vou lançar o valor e foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, consegui. Ganhei 174 dólares nessa operação, mano, 174 dólares. Vocês viram aí que em duas operações eu fiz praticamente 300 dólares. Com o valor que tá o dólar hoje, isso dá aproximadamente mil reais. Então, mano, é uma ótima oportunidade pra quem quer tá fazendo essas operações binárias na internet e tá fazendo uma renda extra. Então, eu vou deixar o link da IQ Option aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Corre lá, faz os treinamentos, usa o dinheiro fictício pra você aprender a operar, que vale muito a pena, beleza? E, gente, pra esse desafio eu tenho aqui quatro convidadas pra fazer ele junto comigo. Temos aqui nossa amiga Stephanie Andrade. Oi. Oi. Tudo bem? Temos aqui nossa amiga Letícia. Temos aqui a nossa amiga Stephanie Maran. E temos aqui a nossa amiga Cabelo Rosa. No caso é a Jéssica. Ô, Jéssica, o povo tá te chamando de Cabelo Rosa. Cabelinho Rosa. Pegou Cabelo em Rosa. E, gente, o negócio é o seguinte, elas estão preparadas, entendeu? Temos aqui várias personalidades pra poder jogar esse desafio. No caso aqui, a gente tem a personalidade número um, que é a Stephanie Cachaceirinha. Ela é cachaceira, ela bebe. Não tenho nem como negar. Temos aqui a personalidade Bebe, sai correndo, Letícia. Temos aqui a personalidade Bebe, fica doidona. Eu mesma. Fica animada, pulando no soja. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. E temos aqui a personalidade que diz que não bebe. Falou que vai fazer de tudo pra não beber nesse desafio hoje. É a Jéssica. E, ó, a mesinha tá aqui preparada pra gente fazer esse desafio, tá ligado? Cada copo desse aqui tem um gole de vodka. Cada copo desse, tanto desse lado quanto do outro. E vai funcionar de seguinte forma. Vou explicar aqui pra vocês. A gente vai separar aqui duas equipes. No caso, a gente não tá em número par. Então, vamos colocar a Jéssica, que diz a lenda aí que bebe menos, como o café com leite em uma das equipes, né? Vai ficar uma equipe com três pessoas e a outra com duas. Vai funcionar de seguinte forma. Vamos supor, eu tô jogando aqui junto com uma Jéssica. Se caso eu acertar, tipo assim, a pessoa que tá lá daquele lado vai ter que escolher uma opção. Ela vai ter duas. A primeira é beber o fundo do copo. Até porque tem bem pouquinho em cada copo. E a segunda opção vai ser pagar uma prenda. Caso não quiser beber, paga o mico que a equipe que acertou a bolinha vai escolher. Vocês acham justo? É justo. Justo, né? Eu acho justo. Pra uma coisa faz outra. Você acha justo? É justo. Bom, então o negócio é o seguinte. Vamos começar? Vamos começar esse desafio. Gente, deixa o like aí. Me segue no Instagram. Segue elas aqui também. Tá aparecendo aqui em cima. Todo mundo. E, mano, seja o que Deus quiser, vamos começar esse desafio aqui do Beer Pong. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse desafio. Vamos fazer a escolha aqui das equipes, né? Vamos fazer aqui um dois ou um. Quem sair igual é da mesma equipe, tá? A Jéssica vai ficar meio de ladinho por enquanto. Então, não fique triste aí, não fique triste, entendeu? Vamos fazer um dois ou um aqui. Quem sair igual tá na mesma equipe e depois a gente decide em qual equipe a Jéssica vai entrar, beleza? Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? Dois ou um? Bom, saiu eu e o Stephanie aqui, Letícia e Maran ali e você decide aí. Eu vou deixar você decidir qual equipe que você quer entrar, na minha e da Stephanie ou da Letícia e da Maran? Da Letícia e da Maran. Beleza, então. Vocês, então, se posicionem aqui desse lado. Se posicionem aí. Stephanie, vem aqui que é eu e você contra eles. A guerra aqui, Stephanie, vai ser difícil de vencer até porque eles são três. Ela tá falando ali que não toma, mas acertar o copinho eu tenho certeza que vai. Acertar o copinho eu sei que vai. Então, mano, vamos começar isso aqui. Já deixa o likeão aí e seja o que Deus quiser. Ó, o negócio é o seguinte, vamos começar aqui. Elas perguntou aqui pra mim como que vai ser, quem vai começar. Eu acho que o justo é eu e o Stephanie começar, porque nós tá em desvantagem, né? Ó, tô em três aí, como que não é isso? Né? Então, ó, posso começar, Stephanie? Pode, pode. Eu vou começar, vocês rezam aí. E aí, eu acho que eu acertei, rapaziada, o copo caiu de madura ali, hein? Ou bateu na quininha e caiu. Bom, eu acho que valeu, tá ligado? Eu acho que vocês têm que pagar o desafio aí ou tomar. O que vocês escolhem? O que vocês escolhem? Vai, aí. Ah, eu acho que vai tomar. Quem é que vai tomar? Como que vai ser a escolha? Você escolhe quem vai tomar. Ué, vocês escolhem aí quem que tá mais rápido. Quem vai ser a primeira da vez a pagar a prenda ou beber. Entendi. Não, vamos, vamos beber. Vamos, vai. É, daí quando for pagar a prenda, você parla. Então vai, então, Letícia, vai que é tu, ó, aqui, ó, sobrou um caldinho aqui, todinho dela. Não pode fazer careta. Não deu muito certo ela não fazer careta. Bom, então, agora é a vez delas, né? Seja que Deus quiser, e a que for a primeira aí... Vai, ela é a mesma coisa que você pode beber, né? Então vai, mas meu Deus do céu, chove a mão. Tem que dar uma picada na mesa. Meu Deus do céu. Tem que ir, tem que ser uma picada. Tem que dar uma picada, não, né? Senão vem. Ih, dois. Eu acho que acertou dois. Acertou um, ó. É, puxa. Não, não durou. O negócio aqui deu ruim, meu. E aí, Cé, o que não é fácil aqui? Dá pra pegar um cheio, né, galera? Não é fácil aqui, né? É bebê, põe uma prenda. Ah, bebê, né? É bebê? Lá do que? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começando aqui, né? Não tinha nada. Ele tá pegando. Nossa senhora! Não era pra não fazer careta? É? Já não consegui não, velho. Bom, o negócio é o seguinte, tem um aqui que deu uma rasadinha, eu vou dar uma duvididinha nele, hein? Aqui, ó. O finalzinho aqui. Bom, então tá. Steff, de sua vez, né? Porque o último que joguei, vai que é tua. Essa eu quero bem, ó. Você posiciona aqui, ó. Aí manda na lata mesmo ali, ó. Dá uma duvididinha, você quer? Você tá em três, vai cair no meio de novo. Você tá nos da frente, nos da frente. Ah, nos da frente. Nos da frente. Tá, vamos lá, hein? Errou, errou. Vai lá, Steff, vai lá, Steff. Vai, Maran, vai, Maran. Vamos lá. Só vai, Steff. Vai, estou rezando. Vai, Maran, vai, Maran. Isso, vem, Maran. Ai. Pua, Steff. Pua, eu vou acertar, eu vou acertar. Nossa! Esse aqui eu só tô enchei, ó. Vai que é de vocês, hein? E aí, desafio ou toma? Já tô começando a ficar meio groga, sabe aquele gole? Tá, ó. Conforme a regra, acertamos. A pessoa que perdeu aqui o copinho, tem que decidir. Se toma ou paga o desafio que a gente mandar. Então, vocês decidem aí. É, vou beber. Você vai beber? Não. Eu nem quero ser muito. É esse aqui, ó. Esse aí tá bem no fiapinho mesmo. É. Depois você pode até descartar aí o copo, beleza? Ó. Vamos arrumar aqui. Esse aqui tá bem pouquinho. Bora. Tá? Até que eu não me zoando agora. Nem careta. Não faz a careta. Eu sei que o triângulo aqui já tá meio bugado. Bom, o negócio é o seguinte. Chegou a vez de vocês jogar a bolinha. Meu Deus do céu. Vai, mas a Jéssica, ela nem tá tomando. Mas então tá. Não vamos chorar, não. Ela vai ganhar isso aí, Steff. Sozinha vai ganhar. Mais dois. Isso é café com leite, mano. Aí. Nossa! É disso que eu tô falando. Agora, ó. Você toma essa aí, ó. Que essa aqui vai ser a boca do copo, ó. Nossa Senhora. Essa daqui é tua e tua vez, hein? Aí, tu decide, tu toma. Então tá. Então o negócio é o seguinte, mano. Eu quero que você imita um macaco manco. Um macaco manco. Um macaco manco. Faz! Um macaco, ele anda igual ao macaco. Só que esse macaco, ele é manco. Não, esse macaco aí tá... Esse macaco aí tá fuleiro, não tá não? Ah, tá meio estranho. O que ela tem que fazer, vai? Você tá no meu time, você decide aí. Você acha que o macaco precisa fazer o que pra ficar melhor? Ah, eu acho que o macaco anda meio assim. É! Vai! Esse macaco aí tá... Esse macaco não tá manco. É manco, não é saci. Manco, tá mancando. Então... Esse macaco não tá dando muita confiança. Tá, então vamos fingir aqui que ficou bom, entendeu? É! Né? Logo é a vez de vocês aí. Então, bora lá. Bom, Jéssica pagou ali o desafio, né? Agora, estamos aí na vez da Letícia jogar a bolinha. Já que eu joguei a bolinha aqui e acabei acertando. Então, vai lá. Eita, foi muito bom. Vai, Esther, vai, Esther. Vai, Esther, vai, Esther. Vai, que é tua. Vai, que é tua. Errou também. Errou também. Errou também. Vai, Esther. Vai, Esther. Agora é Esther, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, 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 tá. Errou. Errou feio. Lá vai, Mark, 0, 21 na jogada. Oh, não foi. Porque caiu, velho. Vai ter caído. Vai ter caído. Nossa. No secreto. Vai, vai, Esther. Ai, meu Deus. É sua vez? É minha vez, né? Só ele bebeu, hein? E aí, você vai beber ou vai pagar o desafio? Tá, vou ver. Já estou com calma. Tomando, tomando. Então vai lá. Não vai regar não. Qual é o desafio? Sem careta. Feche o dedo. Maravilha. Ah, que medo. Bom, já que nossa companheira de equipe aqui foi golpeada, né? Vamos fazer o possível para não acertar a bolinha ali também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Boa. Ai, não, hein? Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Uuuuuh. Estou pegando pesado aqui, mano. Estou da hora. Estou pegando pesado aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte, velho. É doenha, né? Não vou regar não. Vou tomar esse negócio aqui, ó. Vai. Tinha careta. Não tem como não fazer nada. Nossa, galera. É bom saber disso? Porque eu vou me vingar, tá ligado? Vou me vingar agora. Eu sei que não ia estar... Eu, Estef, não queria falar não. Mas olha aqui, galera. Está tindo copo. Hum, parece que ela está com todos os copos ali. É que está no desafio, né? Meu Deus. Tá, então, um, dois, três e... É a sua vez? Eu acho que é, né? Vai tomar ou vai fazer a prenda? Ah, eu vou tomar. É muito mais prático. É, senão ela ia falar para você. Tinha uma ideia em mente aqui, meu amigo. Dá medo. Melhor é não garantir. Bom, então é a vez deles jogar de volta. Vai que é a tua, Letícia. Errou. É você? É você, Estefani? Vai, gente. Agora eu consigo, hein? Vamos arrebentando com eles, hein? Tem agora, vamos lá. Aqui temos aqui a bolinha. Está na vez da... Jessica. Está na vez da Jessica? Jessica. Bom, a Estefani falou que tem um desafio aqui. Qual que vai ser? Uma galinha, coloquei um ovo. Hum, eu sei que vai fazer o seguinte. Senta aqui, Estefani. Vê isso aqui de prenda, vai. Vamos fazer a galinha assim? A galinha real. Tem que parecer linda, cara. Não, só vai estar, gente. Só assim que ela choca? Galinha não gosta. Galinha chocando, vai. Aí, ó. Agora sim saiu a galinha. Agora eu gostei. Meu Deus, velho. Valeu, agora valeu. É, a próxima é vocês aí na cena, viu? A próxima é vocês. Vocês se preparem. Galinha choca quieta, gente. Será? Será? Será. Bom, hoje a gente viu outra coisa aqui. Dá a opinião. A gente já viu a imitação de uma galinha do camelódromo. Agora, mano, é a vez da Jéssica jogar a bolinha. Tá bom a bolinha? Vou. Seja o que Deus quiser aqui, hein? Não. Ah, a cabelo tá valendo. 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 Não, ele tá fora. Bom, vamos pra próxima aqui. Eu ou você? Você. É eu, né? Você acertou ali, né? Uhum. Ih, é na trave. Vai lá, Stephanie. Vai lá, Stephanie. Ai, Jesus. Vai, deixa eu acertar, hein? Vai sim. Vai, não, vai, não, não. Ó, ó. Oi, 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 oi. Não. Vai que é tu. Vai que é tu. Vai que é tu. Lança. Lança bravo, Stephanie. Lança. Vai, ó. Vou fazer uma vez só, tá? Vai. Vem, vocês aprendem. Vai lá. Ai, meu Deus. Acertou aqui, derramou tudo. Pode pegar o do vizinho ali, ó. Não. Não, eu tomo isso aqui. Tem um que tá do bom aqui, né? Ah, caiu tudo. Você vai beber ou você vai fazer a prenda? É, eu vou beber, né? Tá, né? Então só vai lá. Ó o tanto que ela tomou, ó. É, vai fazer muita coisa. Ó, o negócio tá pegando aqui pro nosso lado, hein, galera. Sei não, hein, mano. Daqui a pouco eu vou aceitar os desafios aí, que tá mais fácil, hein? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, quase, quase, quase. Quase, quase. Quem que é a próxima da equipe de vocês aí? Olha a Mariana, é mesmo que é? Bom, gente, eu bebo. Tá bom. Então bebe o Bipong. Vodica Pong. Nossa Senhora. Muito bom aí, ó. Tô aqui até a bolinha de presente pra você jogar agora. É, acerta. Vamos lá, pra mais uma rodada. Joga aí esse negócio, hein, mano. Vamos lá. Joga aí esse negócio, Mariana. Ih, é na porta. Vamos lá, vai o Mike 021. Vamos lá. Esse aqui eu deixo aqui, ó, pra Letícia decidir que a outra foi. Aqui foi ela. Agora é você. E ainda vai virar isso aqui, Stephanie. Vamos, vamos. Será que eu aceito um desafio? Não, vai virar isso aqui. Não, vai virar isso aqui. Dúvida. Ah, vou beber. Ah, né? Foi? Tem que beber tudo. Nossa Senhora. Tá forte, hein, velho. Tá aguentando beber aqui. Gente, pelo amor de Deus. Vai que é tua, vai que é tua. Nossa, minha vez de novo. Desafio, não vou beber nenhuma. Desafio. Bom, o negócio é o seguinte. Vou facilitar pra ela, pra você não se sujar. Mas você vai imitar uma minhoca. Vem aqui. Pode deitar aqui no sofá e imita uma minhoca. Vai imitar uma minhoca no sofá. Como que imita uma minhoca? Imita uma minhoca entalada. Uma minhoca que não consegue sair do lugar. Entalada? Entalada. É, tipo isso. Bom, é, eu acho que valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Foi muito bom, muito bom. Meu Deus, próxima. Acerta. É eu? É eu vou continuar o jogo, entendeu? Já que eu vou entrar na vantagem, eu vou continuar. Nossa. Vai ficar bom, hein? Nossa, eu já sou feio. Gente, eu tô fazendo careta. Eu não arrepio. Tá, arrepio. Parece que eu tô vendo... Tô vendo duas Jéssica, cara. Tá bem tudo torto. Tô vendo duas Jéssica, cara. Ó, olha o Jéssica. Nossa. Tá começando a ficar bem. Aí não dá, não. É. Eu acho que essa parte ainda tá fazendo efeito, né? A próxima rodada aqui. Gente, eu vou acertar. Faz uma rodada. Eu tô jogando aqui. Eu vou, eu vou? Vai, Stephanie. Vai. Estou bem. Stephanie, joga ele mais de cima, entendeu? Tá. Aqui, né? É. Vai, não é o prazo do ouvido. É de quem é essa? Eu acho que é você. Eu bebo, tá sento. Tá. Bom. Não, porque não foi tudo. Sincera. Eu, pai, amado. Lá fui eu. Guia na trave. Vai ler. Errou. Não chegou. É pior que ela acerta, mano. Ela não deve mais acertar. Agora também ela vai... Aí. Desafio agora. Você tem que fingir ser um lambariu afogado na piscina. Não, não, não. Também. Só eu que escolhi. Vai lá. Nossa, é meu. Porra, o que era eu? Não, que eu vou beber isso aqui. Ah, mais. Ah, será? Será que ele vai conseguir terminar o vídeo? Deixa aqui nos comentários, né? Tá guardado a lombar da piscina. Bagulho doido aqui, mano. Ó, então tá, né? Já tomei. Vou pra acertar. É. Puxou. Vou acertar um, né, gente? Amém. Ah, tá muito bom. Decida, Stephanie. Decida. Você bebe ou você paga o desafio? Acho que eu vou beber, sim, né? Isso. Vai beber, sim, né? Ainda vai, ainda vai. Bom, então ela vai beber. Nossa, vai me dar um negocinho. Só de pensar, sabe? E é você que joga ou eu que jogo? Pode ser você. Pode ser eu? Então vamos lá. Mas é um time, né? Uou, muito bem. A cara da Letícia. Ah, acertei. Você vai beber? Sim. Ou vai pagar o desafio? Ah, eu vou beber, porque esse desafio de animal não... Ah, não vai. É que é o reino selvagem, sacou? Toda a positividade. Ah, amém. Ah, não é ela, não. É o Master Bars. Vai, vai. Vai, gente. Vai, Gé. Eu fico com o Orlando, daí não vai. Vai sim. Ah, mas você pegou o outro. Ah, eu peguei aqui, eu peguei aqui. Não, eu peguei aqui. Não, eu peguei lá em cima. Fica disso, fora. Pega o replay, pega o replay. Replay instantâneo. Ah, eu peguei lá em fora. Ah, eu peguei fora, eu peguei fora. E a Tratesa em cima. Uhul! Vai, gente, acerta. Do ano 1. Acerta. Parece que tá ficando boa. Agora, o negócio é o seguinte, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vou beber isso aqui. Nossa Senhora, tá calor, né? Tá de tão feio, né? Alguém ligou ar-condicionado, hein? Mano do céu, tá muito quente, velho. Não sei o que tá acontecendo aqui. Tomei esse negócio, deu um calor, velho. Deu um calor, deu um calor, deu um calor, mano. Não aguento mais tomar isso aqui, velho. Não, é um desafiozinho. Nossa, acho que eu tô passando mal, viu? Vai pagar o desafio? Nossa, rapaziada, não sei. Tá pesado. Sente o cheiro. Ai, parece álcool de posto. Gente do céu, mano. Tiver de estômago vazio ainda. Tá, faz o seguinte, mano. Eu vou tomar. Eu tomo. Vai, 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 vai. O que inventava de eu ter feito com groselha? Não pode jogar fora. Vai ter que beber ou outro? Não, 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 não. Não dá, não, né? Parceiro do céu. Ops. Bebe outro para pegar o desafio. Frente. Não, tô meio, tô meio, tô meio, tô meio na boca. Não, não, não. O negócio é o seguinte, mano. Tá perdendo o controle, ó. Ó, quase que eu acerto. Mas vou fazer o seguinte aqui, galera. Vamos encerrar esse beer pong por aqui. Porque falar pra você, tem rodada ainda pra caramba. E, meu, em algum momento, rapaziada, elas roubou alguma coisa. Em algum momento. Não é possível. Não é possível. Tantas rodadas. Olha que eu tô. Tá ligado? Tantas rodadas e tem só tudo aquilo ali de copa ainda. Ó o nosso. Então. Olha aqui. A gente tirou dois desafios, né? Mas, bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse desafio aqui. Se vocês quiserem outro vídeo igual esse, a gente faz a parte 2. Então, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo aí todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui. Tá saindo vários vídeos por dia. Sai vídeo meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. 3 vídeos por dia. O canal da galerinha tá aqui na descrição. Vai lá. Se inscreve lá no canal deles. E, bom, eu vou indo nessa. Porque, senão, eu vou morrer. E eu vou cair aqui duro no chão. Logo, logo, eu tô de volta. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.